Como vocês puderam ver aí na capa, o Alone Next Dimension recebeu seu despertado armadura e ele tá um personagem muito, muito interessante, será o retorno aí dos alvos únicos, vai ser um personagem que, embora o dano dele não seja muito espalhado, mas ele é capaz agora de atingir 3 alvos por rodada e a gente sabe que o dano do Alone machuca, e aí, será que ele realmente vai subir aí no metagame ou não? Que, inclusive, ele foi substituído pelo Alcide lá no servidor chinês, né? Olha como teve uma queda aí no Jamiel para o Alone, então vamos ver se ele vai recuperar esse posto no próximo Jamiel. Então vamos conferir tudo o que é capaz aqui o nosso Alone Next Dimension, o Cax já postou o vídeo dele no servidor de teste e vamos vislumbrar um pouquinho do que ele é capaz. Além disso, hoje de manhã eu postei, já temos 2, 3 horas, o outro vídeo da nossa amiguinha Eris, que possivelmente vai ser a próxima personagem SS-EX aqui do game. Então, assim que o computador começar a retornar a viver, a gente vai continuar. Então, beleza, ele voltou aqui. Então, adeus a Eris, próxima unidade SS. Saiu essa imagem aqui com a maçã, e a gente sabe que a Eris era sempre retratada como um personagem que utiliza a maçã. Lembrando que as imagens que nós temos da Eris, oficialmente são do anime, tanto no seu filme, quanto na saga Sancho. E a nossa Tencent não pode utilizar as imagens que já temos nos animes também, fazendo com que, possivelmente, a Eris que receberemos vai ter um visual diferente. Então, já ficam preparados psicologicamente para isso, mas acredito que ela deve pegar uma vibe mais Persephone aí, que teve uma aceitação bem interessante aí no game, né? Então, o trailer eu postei hoje de manhã. Não tem muita coisa, assim, para explanar, né? Do trailer. Apenas aquela trajetória de toda a saga de Hags e tal, né? Do Poseidon também, enfim, aparece aí e depois aparece ela como um easter egg no finalzinho, dando uma risada. Enfim, esse aí foi a divulgação. A gente já tem aqui a sombra da carta dela, né? Então, dá para ver que ela vai ter um cabelão, vai ter aqui um salto, vai ter uma espécie de cajado, né? Não dá para ver se ela vai ter uma maçã dourada aqui ou não, ok? Mas essa aí é a imagem da carta dela, tá? E aqui a maçã dourada, que é a representatividade da Eris. Pode ser uma outra personagem que não seja a Eris? Pode, mas eu acho que é muito bait fazer isso com a gente, né? Então, beleza. Passado aí as informações referentes à nossa deusa Eris, vamos agora conferir a gameplay do Cax. Se eu esquecer de deixar no comentário fixado, dá uma colada lá no canal do Cax, que ele comenta também, né? O que ele está achando sobre o Alône. Então, vamos lá. Começando aqui, ele fala um pouquinho da Eris no seu vídeo. Aqui mostra que ele está resgatando as peças do Alône, né? Muito legal as peças do Alône. Como vocês podem ver, tem até um cinto, é uma peça de armadura aqui pra ele. Deixa eu mostrar aqui, então, os bônus que ele vai ter. Então, apresentando os bônus aqui, a asa é 2% de dano cósmico. A túnica dele vai ser 500 pontos de PV. A espada vai ser 200 de ataque cósmico. O colar vai ser 1000 pontos de PV. O cinto será 6% de resistência status. Muito bom, né? Ainda mais que ele vai ser purificador também. É uma quantidade bem relevante, assim. E essa partilha é 40 de velocidade, padrãozinho, um SS-EX. E velocidade é muito importante pra ele, devido que agora, com apenas 4 ações, no level 5, a sua skill 4, ele já consegue jogar. Então, dá pra você colocar, às vezes, um personagem pra jogar depois dele. Ou você usar uma Atena, um Odisseus, um Hypnos. Dá pra colocar, às vezes, dois personagens depois dele, né? Melhor dizendo. E, como eu disse ontem no vídeo de dicas, né? De análise da sua gameplay. Dá pra gente colocar controle depois dele. Uma DPS, tipo uma Afrodite Divino, pra causar mais dano nos alvos que tem simbiose. E isso ficou fantástico no Aloni também, né? Referente a bônus de pavilhão, ele vai dar 15% de ataque cósmico e 5% de resistência a status. Esses aí são os bônus. E a sua armadura, ele desperta, literalmente, a sua espada. E agora, vamos conferir do que que ele tem de efeitos extras nas suas habilidades. Eu cheguei a traduzir, mas a tradução do Dan é mais interessante, né? Fica mais bonitinho do que no bloco de notas. Só que, tem algumas partes que eu encontrei aqui no texto, que não foi apresentado na tradução do Dan, que não dá pra testar também, que é somente verificando quando ele for lançado no servidor chinês, beleza? Por que que tem a habilidade dele despertada e tal? E ele também mostra aqui no finalzinho, o efeito das suas habilidades despertadas. Não mostra tudo no vídeo do Cax, não mostra. Eu só consegui traduzir que tá no vídeo do Cax. E aqui, ele tem alguns efeitos adicionais. Mas, bora lá! Ele teve muitos, muitos buffs. Literalmente, ele recebeu buffs em todas as suas habilidades. É, não é pouca coisa. Agora, no início da batalha, ele vai receber 15 pontos de escuridão. E ele tem que encher 30. Então, ele vai receber metade. Metade da barra dele já será preenchida. Quando atingir 30 pontos, ele vai assumir a forma possuída e tal. E agora, a invisibilidade dele, ao invés de ser 40% de PV ou menos, é 60% de PV ou menos. É praticamente, ele vai ficar quase todo o tempo invisível. E depois que ele fica possuído, ele aprimora todos os seus ataques. Então, o ataque básico dele, ele vai sacrificar 15% do seu PV máximo. E agora, vai ganhar uma ação extra. Literalmente isso. Ganha uma ação extra. Muito absurdo isso, né? Que dá pra gente utilizar aí, estrategicamente. Ah, os inimigos estão todos com um PV menor do que o meu. Tá com metade do PV. Eu vou trocar de vida com um inimigo com um PV menor do que o meu? Né? Não faz muito sentido. Né? Então, isso aí já é uma vantagem até no finalzinho da luta. Eu tô com o meu PV full. Vou trocar vida com um inimigo pra dificultar ou eliminar um inimigo? Tá, eu vou perder meus 15% do PV ao usar o ataque básico. Mas, às vezes, é melhor do que recuperar mais PV do inimigo. Eu já vou tá com mais PV. Entende? Então, isso aqui é uma boa opção também, tá certo? E acumula com ações extras. Então, isso aí é bem da hora também. O Shun MM, por exemplo. Reflexão, que é sua skill 2. Né? Aqui, ele diz que acumula também com sua skill 2 também. Mas, acho que com o Shun MM também. O troca de vida. Vai poderá, além disso, selecionar um inimigo. Você pode selecionar um aliado também. Beleza? E se for um aliado, vai purificar até 3 debuffs aleatórios. Se tiver 4 ou mais, então vai sobrar algum debuff e vai ser aleatório. Você não seleciona qual que vai retirar. E também ele continua ganhando a sua velocidade ao utilizar troca de vida, mesmo utilizando em aliados. Então, esse foi o buff na sua skill 2, né? E na sua skill 3, se houver duas unidades inimigas com simbiose. Tá lá, as duas simbiose. Quando você utilizar sua skill 3 em algum inimigo que não tenha a simbiose, ele vai usar a sua skill 3 sem custo de energia em um dos dois, aleatoriamente, né? Que tem aí a simbiose. Então, é muito da hora. Então, ele vai praticamente atacar 3 inimigos. Porque na rodada 1, você já vai marcar aí 2 com simbiose. E na rodada 3, na próxima ataque dele, você já vai poder atacar alguém que não tenha simbiose para você acertar 3 alvos. Outro detalhe também. Ah, eliminei alguém. Perdi a simbiose. Mas lembra que ele ganha duplação com seu ataque básico ou trocando a vida? Então, se tem apenas uma simbiose porque você eliminou alguém, você remarca a simbiose em alguém. E aí, depois usa o julgamento em um outro alvo que não tenha simbiose para você ainda continuar acertando 3 alvos com 2 ataques, né? Já que o primeiro ataque acerta 1, o segundo ataque vai acertar 1, mas o dano vai ser em 2, que é o uso com simbiose. Beleza? Além disso, mostrando aqui para vocês, além disso, tem essa parte aqui do texto, que eu acho que está relacionado ao ataque básico, que fala que ignora invisibilidade, proteções e ataques forçados. Então, ataques forçados, eu acredito que seja, tipo, desviar o ataque pela Pártida ou pelo Yoga Dourado. Não sei se a confusão do Hipnos está incluso nessa parte aqui, mas acho que segue a regra da Pártida. E proteção, eu acredito que possa ser escudo, né? Então, escudo do Shiryu, ou até mesmo um escudo da Persephone, que ela toma dano e coloca escudo. Não sei se vai ignorar o escudo do Elcid e do Shura Divino. Então, isso aí é algumas coisas que tem que testar, que não dá para testar aqui no servidor de teste também, que os botzinhos não tem. E também tem essa informação aqui, ó. Vai causar 260% a mais de dano em inimigos protegidos, que possa ser inimigos com escudo. Então, tem essa parte aqui desse texto, que não está lá no texto do Dan, e também não tem como testar aqui no servidor de teste para verificar se ele realmente vai atacar inimigos com invisibilidade, no caso, somente com o ataque básico, né? Aparentemente. Não sei se com a sua skill 3 iria afetar também, mas isso eu poderei testar quando chegar ali no servidor chinês, que é vulgo, próxima quarta-feira, beleza? Então, vamos conferir agora um pouquinho da sua gameplay, para a gente dar uma olhada tudo disso daqui que foi explicado em ação. Então, beleza. Estamos na rodada 1 aqui. No caso, Atena joga duas vezes, mais uma do Shun, mais uma da Pandora, quatro ações, ele já vai ficar possuído. Esse buff aqui é um buff que ele já possui, que é da redução de dano, que depois vira o buff do aumento de ataque cósmico, né? 40% que ainda permanece o mesmo. Então, beleza. Ele vai utilizar aqui, então, o seu... Deixa eu ver, julgamento, né? Skill 3. Marcou ali a simbiose. Ele vai usar aqui, linkar esse inimigo da ponta, se eu não me engano. Isso mesmo. Ele usou a troca de vida, né? Que dá buff de velocidade. E agora, ele vai ter sua terceira ação, por causa do Shun, né? Que o Shun deu uma ação para ele aí, extra. Ele atacou um inimigo sem simbiose, ok? E depois, ele usou a sua skill 3 e acertou o inimigo que tem o maior PV dos dois. O outro vai falecer. Então, o outro faleceu, ficou com uma simbiose em campo e olha a quantidade de escudo que ele tem. E ele praticamente só está com o escudo, né? Então, ele pode ficar com quase duas quantidades de PV no máximo. Só tem que ficar alerta com a Athena, né? Athena, o próprio Alon, Lost Canvas, que essa quantidade de PV aí é executável, tá? Mas muito show. Ele usou os três julgamentos, então ele sacrificou a vida dele inteira, né? Ele usou o julgamento no um aqui, na pontinha. Usou o julgamento no outro da pontinha. Usou o julgamento no terceiro. Então, ele consumiu o PV dele no máximo e ficou praticamente full escudo. Ótimo para ser curado e ficar full tanker também. Então, essa é uma outra qualidade que ele vai ter, principalmente para quando você usar um curandeiro, um odysseus, um saori. Ele vai perder muito PV e converter esse PV em escudo e depois você cura de novo. Aí, o inimigo tem que tirar aquele PV enorme dele para depois ainda tirar o escudo enorme dele para depois ainda tirar o PV dele. Isso é muito chato ao enfrentar um Alon. Vamos lá, rodada dois dele. Ele deu ataque básico, ativou a corrente. Teve um aumento de custo, né? De energia, porque ele já perdeu a imunidade, a debuff, que é somente na rodada um. Ele vai usar aqui a, deixa eu ver, troca de vida. Não usou o julgamento. Usou ali o seu ataque extra, né? Sua assistência. O hipnus deve neutralizar, o hipnus deve neutralizar e ganhou mais uma rodada. Então, ele pode usar o julgamento novamente, mesmo ele iniciando, utilizando um ataque básico. Então, ele pode tanto iniciar com um ataque básico, quanto uma troca de vida, que ele ainda vai jogar três vezes, no caso aqui, com o Shun MM ou com uma Luna, né? Então, isso aqui é muito bom. E aqui, ele vai fazer o teste do troca de vida com um aliado. Então, trocou ali com a vida com o Shun. O Shun, se tivesse alguma debuff, ele iria, no caso... Como posso dizer? Ele teria, no caso, retirado os debuffs dele. Se ele tivesse quatro ou mais, iria sobrar alguns debuffs e seria aleatório. Você não teria o controle disso aqui também. Esse lance de trocar de vida é interessante, principalmente para aqueles imortais, tipo a Persephone, por exemplo. A Persephone está falecendo. O seu aluno está com a vida inteira, que você curou ele, de alguma forma. Você cura a vida inteira da Persephone e depois seu curandeiro cura o aluno novamente. Independente da situação, se ele tiver... Você vê que ele vai passar da fila na próxima vez. Você pode curar alguém, que ele com PV no máximo e ele com baixo PV. Ou até mesmo, você pode usar duas vezes a troca de vida, né? Por exemplo, eu troquei de vida aqui com o Shun. Para ele ficar com pouca vida e depois eu passo a vida para o inimigo também. Olha que dancinha de troca de vida que dá para fazer com o aluno também, né? Você não vai ter dano, mas pelo menos... Se não tiver energia, por exemplo, pode ser uma jogada. Usou o ataque básico, não teve duplação do Shun e ganhou uma nova ação. Detalhe à parte, vai acertar o inimigo sem a simbiose, lá o do meio. E depois usa o ataque novamente. Ele está jogando, tipo, três vezes por rodado, galera. Três vezes. Está muito da hora, está muito da hora aqui o nosso jovem Alone do Next Dimension. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que ele vai voltar aí para o meta ou não? Eu acho que vai voltar para o meta. Referente a atacar inimigos com invisibilidade. Com ataque básico, se vai estar disponível para skill 3. Mas eu acho que somente no ataque básico. Vamos ter que esperar aí semana que vem para eu testar ele, né? Fazer alguns outros testes aqui que não foram feitos. Por exemplo, ganhar uma rodada extra ao utilizar sua skill 3. Se ele eliminar alguém com a sua skill 3, ele vai usar o ataque e a assistência dele de graça. E ainda poderei jogar usando mais uma skill 3. Assim, podendo utilizar três vezes skill 3 sem depender de um Shun ou uma Luna. Que aí seria até mesmo quatro skill 3. É muito skill 3, né? Que a gente sabe que é uma coisa de dano que machuca muito. Mas assim, só do que já foi apresentado, está muito bom. Eu gostei demais aí do Alone. Vai estar com um absurdo assim de dano. E o diferencial dele é... Ele é muito tanque. É atributo de personagem SSX. Ele tem esse escudo aí absurdo que a Atena adora. Mas quando a gente não está enfrentando uma Atena, o inimigo fica difícil eliminar ele, né? Então, isso aí vai ser muito bom pra ele. Porque ele está ganhando muito escudo agora. Rebuild de cura. Vai ficar muito OP também. Mas se ele tiver build de cura, você usa o PV do inimigo pra se curar. Então, tá muito bom. Eu acho que ele vai voltar aí pro metagame, né? Pegar o posto que foi perdido pro Elcid. Eu ainda não postei o vídeo do Elcid. Porque, né? Tá saindo um tanto de coisa nova essa semana. E, enfim... Mas eu devo postar aí esse fim de semana o vídeo do Elcid pra vocês e do Card. E além dos spoilers. Vai ter três vídeos aí no fim de semana. Então, é isso, galera. Vou ficando por aqui. Gostaria muito de saber o que vocês acham aí do Alone. Se vai ter um impacto muito alto ou não. E o que vocês esperam da Ares. Quando for confirmado a Ares, eu vou fazer aquele videozinho de teorizando do que ela poderá ser capaz aqui do game. Beleza? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Sextou. Bom final de semana. E fui. Tchau, 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 tchau